Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou aqui hoje, eu e meu câmera. Olá pessoal! Nós estamos aqui pessoal, no antigo cabaré de Dona Elza. Para vocês que já me acompanham aí, que já viram esse vídeo, que eu conto essa história, gostaram muito na época da história, foi uma história muito triste. Vocês que não assistiram esse vídeo, onde eu fiz Detecturismo, encontrei as joias e contei toda a história dela, eu vou deixar o link aqui para vocês irem lá e assistirem o vídeo, para vocês entenderem melhor o que aconteceu com Dona Elza. E você que quer se inscrever no nosso canal, que seja bem-vindo, eu fico muito feliz com a inscrição de vocês. Vocês que já são inscritos, o meu muito obrigado, se sintam em casa, se sintam presentes na nossa família, como um membro de nossa família. Nós amamos vocês, vocês fazem parte da nossa vida. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do local, porque eu vou descer mais embaixo, onde eu encontrei as joias, que lá era o quarto particular dela, onde ela tinha uma cozinha, onde ela tinha um fogão lá, caipira, não sei se ainda está lá, né, porque muda de um tempo para o outro, o pessoal derruba e os locais mudam. E já tem tempo que eu andei lá, eu vou mostrar para vocês que foi lá que eu encontrei as joias. Lá eu vou fazer um spirit box, que muitos inscritos meus, muitos seguidores da época, falaram, já que faz spirit box lá, que deve ter contato lá, ver o que aconteceu com ela, ver por que assassinaram ela, o que ela vai falar sobre a história dela, a vida dela. Pediram muito. Na época eu fazia spirit box, mas eu não gravava. Então alguns vídeos, em alguns locais eu fiz, mas aí nos locais que eu já fiz, eu não vou lá, porque já foram encaminhados aqueles espíritos que estavam lá. Nos locais que eu não fiz na época, eu estou indo agora, pessoal, para fazer. E Dona Elza não foi feita, então eu estou indo lá agora. Aí eu estou mostrando aqui, que aqui é a parte onde funcionava, onde ela recebia os clientes. Aqui, Câmara, ver se dá para mostrar mais aqui um pouco. Esse local aqui ela recebia os clientes. E mais do outro lado, é aonde ela tinha o lugarzinho particular dela, é aonde o pessoal invadiu na noite, cometeu aqueles crimes que assassinaram ela e mais um senhor, que era uma espécie de segurança dela, era um senhor que ajudava ela na lida, a cuidar do local. Então vamos lá? Aqui nós estamos indo, eu estou descendo aqui, estou descendo para o local, aonde eu vou fazer o Spirit Box, vou passar o K2 lá, para a gente entrar em contato com Dona Elza e esse senhor, ver se a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue, mas vamos experimentar, né? Vamos tentar lá, vai dar certo. Não cai em Deus, vai dar tudo certo. E olha o tanto que era grande. Esse local aqui, ele foi muito famoso, esse lugar. Na época, ele era conhecido como um local de festas também, um local onde os políticos se reuniam. Vamos lá, pessoal, no outro vídeo lá, que eu conto direitinho tudo o que acontecia aqui. Hoje, como o intuito é outro, então eu não vou estar dando muitos detalhes. Mas lá no outro vídeo eu dou todos os detalhes. Quem quiser ir lá no meu Instagram também, pessoal, vou deixar o link aqui para vocês me acompanharem lá. Eu cheguei aqui nos fundos da casa, onde ela residia, e esse bosque aqui, onde eu encontrei as joias. Aqui é um local muito bonito, isso aqui era tudo murado. E foi bem aqui que eu encontrei. Vou mostrar para vocês onde é que foi que eu encontrei as joias. E teve muita gente que encontrou muita coisa por aqui enterrado, né? Aqui diz que tinha muita coisa. No tempo que a gente veio, falaram para a gente ficar mais, procurar mais, mas nós não tínhamos tempo. Até quem for ver o outro vídeo vai ver que os mosquitos quase me comeram aqui aquele dia, porque eu tinha me esquecido da máscara. Hoje eu vim preparada. Foi nesse local aqui, pessoal, que eu encontrei. Muitas coisas valiosas. Mas vamos lá dentro, então, onde ela foi assassinada, lá fazer o K2. Vê se a gente encontra a presença. Vou ligar o K2 aqui para ver se a gente encontra a presença de espírito nesse local. O K2 ligado. O pessoal quebrou tudo por aqui, ó. Vê se você consegue entrar na câmera aqui. Aqui era a cozinha dela, uma cozinha que ela tinha, onde ela gostava de fazer comida. Então, está doida aqui, não tem presença. Por isso que ela estava nessa cozinha aqui no momento que começou a... Não foi uma confusão. Depois descobriram que a confusão foi provocada, mas era, na verdade, uma emboscada. E aí, já, que isso aqui parece que é um fogão. É um fogão antigo. Ela fazia as comidas dela para o pessoal, porque ela cozinhava muito bem. Passando o K2 aqui, ó, não estou encontrando a presença. E aqui na cozinha não encontramos. Nessa cozinha aqui, né? Vamos passar ali para a sala. Aqui, câmera, ó. Ó o sinalzinho aqui, ó. É, tem um sinal bom aí, né, Jax? O sinal aqui tem presença aí. Vamos fazer o Spirit Box aqui, então. Eu vou ligar o Spirit Box aqui para a gente fazer. Nós encontramos a presença de espírito aqui nesse lugar. Então, vamos lá. Com licença, não quero confrontar ninguém, não quero afrontar. Estou aqui em missão de paz, estou aqui para fazer o bem. Tem presença de espírito nesse local? Tem. Tem? Tem? Estou aqui? Quem está aí? João Batista? Sou eu, João Batista? Só está você aqui, João Batista? Ou tem mais algum espírito aqui contigo? Tem? Tem? Tem, eu? Como é seu nome? Você pode me falar seu nome? Elza? Elza está aqui também, presente? Oi, sim. Elza, vocês estão aqui desde que ano? Vocês lembram? Sim, sim. E o 991, é isso? Ouvi direito? Foi vocês dois que foram assassinados aqui nesse local? Sim, foi nós dois. Você tinha quantos anos, João Batista? Essa época? 63 anos? E você, Elza? 58 anos, você era proprietária desse local, Elza? Sim, eu sou eu, Elza. Nós viemos fazer essa investigação a pedido da sua sobrinha, Margareth. Sim, a minha sobrinha, ela disse. Vocês lembram quem assassinou vocês? Político da oposição, ela disse. Então foi uma questão política? Isso. Vocês lembram o nome dos políticos? Nós não vamos falar o nome aqui. Foram eles? Até para uma medida de segurança mesmo. Da sobrinha dela e nossa também. Eu tinha feito um acordo, ela disse, com os políticos. Eu tinha feito um acordo com a oposição que mandou me assassinar, foi isso? Sim. É, eles fizeram uma emboscada. Ela disse que eles fizeram uma emboscada, foi? Sim. Eu não quis ficar do lado deles. Eles pegaram, vieram de surpresa? Como é que foi? Tem como me... Falar para a gente? Sim. Atiraram em mim, ela disse que atiraram nela. E no João Batista? Não, eu não vou atirar. Atiraram. Nelson, eu achei uma bolsa aqui com joias. Era da senhora? Foi sim, era sim. Foi. Era nossa. Eu entreguei para a sobrinha da senhora, para a Margarete. Sim, concordou. A senhora deixou algum filho? Sim. Não tive filhos, ela disse. Não tive filhos. O senhor João Batista, deixou algum familiar por aqui? Saiu de casa, criança, ela disse. O senhor saiu de casa, ainda é criança? Não lembra. Saí de casa, ainda é criança. Morei na rua, ele disse que morou na rua. Dona Elza me apoiou. O senhor era funcionário da Dona Elza? Alguma coisa assim? Sim. Trabalhava para ela? Dona Elza tinha muitos funcionários aqui, nesse local. Tinha as meninas que trabalhavam com a senhora, que a senhora falou. Sim, eram muitas meninas, mas no dia que aconteceu essa invasão aqui, eles alvejaram só a senhora e seu João Batista, né? Ou teve mais alguém, teve mais alguém, que informaram. Foi só nós dois, a minha vez. E esses políticos, frequentavam muito aqui o estabelecimento da senhora? Sim. Quase todo dia. E a senhora confiou neles? Sim, tinha uma mulher, ali você tinha uma mulher política envolvida. Por isso que eu confiei, ali você confiou que tinha uma mulher envolvida. Triste, né? Confiou por causa de uma mulher. Sim. Foi traída. Ela disse que foi traída. A mulher era da oposição, então, que a senhora foi traída? Sim. Ela era da oposição. Ela estava organizada. Ela que contratou o povo. Nós estamos aqui, dona Elza, para ajudar vocês, ajudar você, ajudar seu João Batista. Nós queremos encaminhar vocês para a luz. Vocês aceitam ser encaminhados. Mas vocês perdoam ele, porque o perdão é importante. Vocês liberam o perdão para ele? Sim. Sim, libera. Também, seu João Batista? Sim. Então, nós vamos encaminhar vocês para a luz. Vamos fazer uma oração. Vamos acender uma vela. Vamos precisar da ajuda do nosso mentor espiritual, né? Sérgio. Sérgio, se faz presente, nosso mentor. Sim. Sim, nosso mentor já se faz presente. São dois espíritos. Sim. Sim, nosso pai é presente. Então, vamos encaminhar eles. Eu vou acender as velas aqui. Vou colocar o copo de água. E nós vamos orar. Vamos encaminhar vocês. Vocês oram com a gente. Sim. Sim. Então, vamos fazer o encaminhamento. Sim. Vamos orar para nós encaminhar nossos irmãos, que já sofreram muito tempo nesse local. Nosso mentor espiritual também se faz presente. E vamos pedir a Deus, né? Que conceda a paz. Vamos encaminhar eles para a luz. Vamos orar. Nossa equipe vai estar orando aqui. Vocês aí da casa de vocês também. Oram com a gente. Então, oramos para que nossos irmãos encontrem a luz, encontrem a paz. O que são? O que são? O que são? O que são? Olha. Amém.